O meu salário atrasado, o meu dinheiro está pouco, andando de coletivo, passando o maior sufoco. As humilações do mundo suportam porque sou vivo, por ser um dos humilhados, foi esse o maior motivo de me tirar escrevendo sufoco no coletivo. O meu salário atrasado, o meu dinheiro está pouco, andando de coletivo, passando o maior sufoco. O oibus é abusivo no trajeto que ele faz Nos terminais quando chega gritam vambora rapaz É um tremendo na frente e o resto empurrando atrás O meu salário atrasado, meu dinheiro tá pouco Andando de coletivo, passando o maior suforro E uma moça sem paz, do oibus já em apurro Gritando seu motorista pare, senão eu me fumo Estão me espetando por trás com espeto, grosso e duro O meu salário atrasado, meu dinheiro tá pouco Andando de coletivo, passando o maior suforro E de ano puro, ia levando jacinto Gritava dentro do ônibus, já me diz o meu instinto Que hoje é o povo, amassa a cabeça do meu pinto O meu salário atrasado, meu dinheiro tá pouco Andando de coletivo, passando o maior suforro O rapaz novo e distinto, estava numa esquina Subiu num ônibus lotado, que naquele fina fina Chega revirava os olhos na traseira da menina O meu salário atrasado, meu dinheiro tá pouco Andando de coletivo, passando o maior suforro É sempre a mesma rotina ali a semana inteira Quando chega na parada, grita logo a caboeira Na frente não cabe mais, só se entra na traseira O meu salário atrasado, meu dinheiro tá pouco Andando de coletivo, passando o maior suforro E dona Chica Vieira, com um periquito bonito Dentro do ônibus lotado, a coitada deu um grito Para que eu torre na hora, lascar o meu periquito O meu salário atrasado, meu dinheiro tá pouco Andando de coletivo, passando o maior suforro Eu ri de seu expedito no ônibus do bom jardim Subiu com quilos de tripa e uma moça de saci E essa tripa velha mora de perto de mim O meu salário atrasado, meu dinheiro tá pouco Andando de coletivo, passando o maior suforro O pobre do seu Joaquim, os ovos tinham comprado Para não quebrar os ovos, deu um trabalho danado Porque os ovos não quebrou, mas saiu tudo amassado O meu salário atrasado, meu dinheiro tá pouco Andando de coletivo, passando o maior suforro Subiu com o ônibus lotado, a feira de seu chiquinho Com o pás transparente, muito curto, apertadinho Que de longe a gente via o papo do passarinho O meu salário atrasado, meu dinheiro tá pouco Andando de coletivo, passando o maior suforro Eu via o dia cedinho, no ônibus da dois irmãos Com a penca de banana, subiu seu Zé Damião Impressado, tanto rei que a penca caiu no chão O meu salário atrasado, meu dinheiro tá pouco Andando de coletivo, passando o maior suforro O ônibus Nova Assunção, vinha um tal de geloso Andando no meio do povo, vitava todo manhoso Se eu morrer, vou feliz, um tanto mais gostoso O meu salário atrasado, meu dinheiro tá pouco Andando de coletivo, passando o maior suforro O ônibus Nova Assunção, vinha um tal de geloso Subiu no ônibus do pão Que teve que esconder o pão dentro do calção Que de longe a gente via o cálculo do bichão O meu salário atrasado, meu dinheiro tá pouco Andando de coletivo, passando o maior suforro O ônibus qualquer cristão que entra a ficar doente É aquele roça, 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 atrás, roça na frente Eu de mais sarado, dos minas na gente O meu salário atrasado, meu dinheiro tá pouco Andando de coletivo, passando o maior suforro O meu salário atrasado, meu dinheiro tá pouco Andando de coletivo, passando o maior suforro Passando o meu rei da noite com o corpo No coletivo, canto eu e sou compreensivo Em tudo que eu vou cantar Só que tu dê o motivo que o coletivo é assim Nem é bom, nem é ruim, mas o que vai andar O meu salário atrasado, meu salário atrasado Dentro do meu salário atrasado, com o cuspido e bagado Com o coletivo imprensado O meu salário atrasado é uma coisa merdanha Com o pessoal sem vergonha, aí começa a rezar É melhor que se apanhar que no rei do imprensado Tem capa que é tarado, começa logo a final O meu salário atrasado e alguma coisa também Dessa pessoa de bem, todo mundo tá chegando Com o Ceará e Belém, está grande a lotação No meio da multidão, é difícil e fácil A gente sobe um ladrão, até na hora da missa E não chegou a polícia, é obrigado a roubar A boca que tem preguiça, não anda lotado não Que eles roram o cristão, é besteira, é lentar Andando mais de busão, só tô andando de carro Quanto fumando cigarro, um daqui, outro de lá Eu às vezes me amarro quando eu vou à cidade Com muita tranquilidade, eu não gosto de andar Tá me dando uma vontade do homem de novo Fazer um caba novo, que é a vez que eu jupar A gente venceu de comprar ovo quando ele trazia uma caixa Caiu o que x no buraco, é besteira se eu comprar Onde a gente acha, diga meu irmão Que sabia que tem ladrão, todo mundo quer dor E um caba de calção e outro doido na carreira Ele que montou-se na traseira, que eu só vi ele gritar Outro dia de prender, uma nega de mini saia Parece que tava na praia, todo mundo ia ouvir Lá no meio da canda, eu me sentei na cadeira Que uma doida fuleira, eu comecei me trepar Mulher de pé, brincadeira, só luta desse bujão E diga se ela não tá ligado, é que é final É de cortar coração e a passagem tá subindo Deus do céu está ouvindo todo mundo a reclamar Tem o tempo de menino, de onde eu não ando mais Acredito, meu rapaz, outro jeito eu sei andar E a gente é que faz essa viagem da gente E ainda sou dependente dessa porra pra andar Meu, uma coisa diferente, diga se passou num ponto E aí jumento uma carroça, quando eu quero faquear Essa vida aqui é nossa, ninguém sabe o que que faz Que está caro demais, tá ruim se passear E a gente, meu rapaz, amanhã vamos nós dois Pegar os carros dos dois, que é tanto dentro da minha Eu vou comprar meu arroz com o frango e a farinha Vou comprar só a sardinha, porque a carne não dá Vou comprar minha galinha, vou comprar pato e capote Depois eu boto no pote, dou pra gente na arendade Eu vou andar um pinote, vou pra praça do Ferreira Quando alguém abre a carteira, eu começo a esmolar Hoje eu sou de prendeira, mas nunca roubei de ninguém Que quando eu pego, vem, vem, tem breto, não tá caralho No anjo se vai e vem, no anjo se vem e vai No anjo se entra e sai, eu não sei como ficar Aquele que entra e sai, o outro que vai e vem Ainda tem de ninguém, você tem que se cuidar Eu tinha um nota sem, eu fui entrar lá no Siqueira Vim um cava na carreira e não deixou mais eu entrar Vim um cabocca, peixeira, dizendo não entro Não, aquilo era um ladrão que queria me roubar Foi a maior confusão, quando eu fui pra Parangá Um cava comeu de água e foi brua sem ação Outro mostrando a goiara, dizendo que tá aqui Outro mostrando o piscinho, mostrando o javiado Eu também já queim subindo, o anjo lá me cejando E o cava comeu banana, veio a caça escorreta Nesse final de semana, foi pro centro da cidade Tá de um morro de saudade, da negra que eu vi Com pouca tranquilidade, tem um currido demais Aí pelos terminais, nunca me confiar Bem ontem eu vi um rapaz com a blusa bem curtinha Que eu era gostadinha do roubar aqui, roa Olha aí camaradei, Antônio Pizerra também Locação é mais de cem, quando o moito quer chegar Toda vida eu me dou bem, quando eu tô no coletivo Mas eu me faço de vida, que é pra ninguém me pegar Fui pegar o coletivo lá no terminal Lagoa Qual o meu cabelo, o corpo porra me emprestar Vem outra viagem boa, com a banda da aldeota Mas eu caio na derrota, não sabe quem me roubar Foi lá na aldeota do terminal Papicô Ô não, não sei o prato, é o jeito pronunciado Outro que eu ando com as ruas pelo lado do chão Me diga se eu vou não, tudo é chato pra andar Com uma carteira na mão e eu já vim, era correndo E o motorista dizendo, vamos logo, suba já Outro dia eu tava vendo pro lado Vou já de passe na sua passaria, me levaram e me calar Eu também disse assim, tenha calma o motorista Sou mais reto, tô aqui, peraí, vou devagar Outro que eu fui andar pro lado, tô pirando Destruindo cada luz, outro fora não morar E ainda vi um papangu dizendo não, entre não Que aí dentro tem ladrão, e ele que foi me roubar Foi um gasto de ladrão, me tocou espetando Estava no cidadão, e se não souber não morar Viajei para o pé sem, fui pegar Intermunicipal, mas foco no folha galo Que não fizeram leão Mas eu já no pau, ia pra morada nova O cavalo dando uma prova, só de rea pra cá Eu fui pra morada nova, depois fui pra mim morrer O sacado, o tabuleiro, o azerio e o jucado Quando eu fui no tabuleiro, depois eu vi voltando O caboclo tô falando, não é hora de pular Eu também fui viajando, na ilha sem meu garanto Passei lá em alto solo, fui assento, passei lá Outra vez eu me garanto, fui andar pro Guanabara Mas eu quero barro a cara, outra viagem eu fui pra lá Fui pegar o Guanabara, mas é que jogou barata Disse que eu acaracada, já comarata aí de lá Fui pegar o Guanabara